2023 foi um ano para celebrar as mais variadas potencialidades do Piauí. Ano que definitivamente marcou uma nova era para o Estado, despontando na produção de energia renovável. Mas que começou com o governador Rafael Fonteles, reafirmando já no discurso de posse, em seu primeiro mandato, o compromisso com a educação. Vamos governar e mexer nas oportunidades e capacidades de nosso povo. Um governo com participação popular, políticas claras de melhoria da qualidade dos serviços públicos, com destaque para a educação dos nossos jovens, através da ampliação do tempo integral e da educação profissionalizante. Compromisso com a governança digital, sustentabilidade ambiental e energias renováveis. respeito aos direitos humanos e mais do que tudo, com ações, projetos e programas comprometidos com essa nossa visão de geração de trabalho, emprego e renda, modernização e aprimoramento da infraestrutura e do ambiente de empreendimentos em nosso Estado. Tenho certeza de que vamos trabalhar todos os dias com disposição, vontade e entusiasmo para transformar o Piauí, o nosso Piauí, num lugar melhor de viver e com mais oportunidades para todos e todas. De fato, um ano mágico para a educação no Piauí, com muitas reformas, modernização e investimento em infraestrutura das escolas em tempo integral na rede estadual de ensino. E a meta é que até o fim da gestão serão mais de 600 obras, com climatização em salas de aula, ensino de programação e robótica, quadra poliesportiva, laboratórios de ciência e informática. O Estado também avançou com mais investimentos nas forças de segurança com a entrega de novas viaturas e helicóptero para reforçar o patrulhamento aéreo e, assim, reduzir os indicadores de violência. É uma doação da PRF de um helicóptero Colibri, que vai se juntar à nossa frota de helicópteros. Esse, especificamente, vai estar sediado na região de Parnaíba. Então, teremos o de Teresina, o de Parnaíba, temos o próprio do Piauí, que vai ficar na região de Picos e ainda teremos um quarto para a região do Cerrado Piauiense, o que vai melhorar bastante o trabalho das forças de segurança, inclusive o corpo de bombeiros ajudando em eventuais incêndios. Então, o helicóptero tem muitas utilidades e, portanto, é um ganho para a sociedade piauiense. O objetivo é reforçar o policiamento nas comunidades, é dar condições de todos os policiais poderem fazer as rondas, já que a gente aumentou o efetivo, e o helicóptero que vai para o litoral para reforçar as operações na planície litorânea. Também ocorreu a inauguração de duas unidades integradas de segurança pública, que atendem desde os primeiros socorros a registros de ocorrências e que buscam facilitar o acesso da população, favorecendo ainda mais a sensação de segurança. Histórico também foi a maior nomeação da Polícia Militar, com o ingresso de novos policiais e também a promoção na corporação, com meta de 4 mil novos policiais até o fim da gestão. Um ano também para comemorar a modernização e descentralização em saúde no Piauí, com reforma de hospitais e implantação de leitos, contando ainda com capacitação dos profissionais. E falando em marco na saúde pública do Estado, a inauguração da nova sede da maternidade Dona Evangelina Rosa, após mais de 40 décadas de funcionamento da antiga sede na zona sul da capital, traz um novo capítulo ao já exitoso Sistema Público de Saúde do Piauí. Ao todo, são 283 leitos com estrutura e equipamentos modernos, tornando assim uma das melhores maternidades do país. De olho na tecnologia na palma da mão, com base no que vem ocorrendo na Estônia, considerado um dos países mais seguros digitalmente do mundo, foi lançado por aqui a plataforma GovPI, que torna o cidadão piauiense cada vez mais conectado quanto às solicitações dos serviços governamentais. De fato, em 2023, o Piauí mostrou estar completamente conectado com o futuro, mas sem esquecer os sonhos antigos, como a entrega da primeira etapa do Porto Piauí. O projeto sai do papel com uma completa estrutura, que conta com canal de acesso, retroárea, urbanização da via, centro administrativo do Porto, pátio de container e mercadorias em geral. Outro momento histórico também tomou forma neste ano, com o lançamento do Centro Internacional de Inovação Aberta para o Hidrogênio Verde no Piauí, que marca o início de dois projetos na ZPE no Piauí. Com isso, ultrapassamos novos limites e a proposta é que o Estado possa abastecer a União Europeia com energia limpa, potencialidades e conquistas em diversos segmentos, que dão extremo orgulho de ser piauiense.